Olá, tudo bem? Vamos fazer uma prática das técnicas corporais do yoga? Hoje a ideia das técnicas corporais é nós estimularmos mais as pernas para que nossa locomoção seja muito boa e a ideia é permanecer o máximo de tempo que nós conseguimos em estabilidade. Depois nós faremos uma boa descontração e vamos vivenciar depois a ideia da audição, tá bom? Se você quiser pegar uma cadeira para executar essa prática, fique à vontade, é benéfico. A cadeira auxilia também no processo. Mas se você conseguir ficar só com as pernas, tranquilo também, melhor, tá certo? Então vamos lá. Agora, ideia inicial, de frente para cá mesmo, com os pés debaixo dos ombros, vamos elevar a perna esquerda e segurar. Ou melhor, vamos elevar a perna direita. Eu tenho certeza que aí você está vivendo com o lado direito seu, né? Então vamos permanecer com a perna direita. O corpo fala. Então nesse tempo de permanência que nós temos para vivenciar a ideia do corpo fala, o que ele está te dizendo? De repente o corpo cai. Então ele está te dizendo que é melhor ficar para cima o máximo de tempo. A ideia da gente desmontar na posição é que o corpo precisa fazer mais, mais vezes as técnicas, né? Nós vamos desenvolvendo. Então vamos trocar a perna e permanecer alguns instantes nessa posição. Agora, vamos aprofundar a sensibilidade. Qual que é a ideia dessa permanência sua? Nós estamos aqui no desafio, certo? Consegue durante esse desafio, vamos trocar de perna? Eu te falo o que você vai fazer. Vamos trocar. Só que agora, com a perna para o lado. Durante esse desafio, você vai tentar sentir a pulsação do seu músculo cardíaco ou a pulsação do seu coração em alguma parte do seu corpo. Vamos lá. Assim, nós estamos aprimorando a sensibilidade. Durante um desafio, pensar em algo sutil. Vamos trocar a perna em atividade. Agora o lado esquerdo. Braço direito, lado do lado, pontinha do pé. Vamos tentar permanecer. Se você desmontar a posição, tudo certo, tudo tranquilo. Vamos colocar a atenção na respiração, pelas marinas. Leva lá a atenção para a respiração. Como é que está a temperatura do ar? Isso. Muito bem. Agora, última, hein? Ou penúltima. Eleva um pouco mais o joelho dessa vez. Olha que no início da conversa era estimular o nosso sistema locomotor. Então, eleva bastante aí a perna. Sente a velocidade da sua respiração. Pela velocidade da sua respiração, você vai saber o quanto de esforço você está utilizando. Agora, põe a perna no solo. Vamos trocar a perna. Traz a perna mais ainda próxima. O máximo que você conseguir elevar. Pressionando o baço. Massageando o baço. Pontinha do pé para baixo. Olha quanto tempo nós estamos aqui desenvolvendo. Leva a atenção para o lado esquerdo, o orelha esquerda, o lado da língua esquerdo, tocando os dentes. Olho esquerdo, o orelha esquerda. Vamos lá. Concentração. Ouvindo, cheirando, gustação, tato. Olfato do lado esquerdo. Agora, mais uma, hein? Mais uma. Sem o auxílio da mão. Joelho lá. Lateral. Vamos permanecer. Sorria. Se você fixar ou olhar em algum local, isso vai auxiliar a técnica, proporcionando mais equilíbrio, mais estabilidade. Permaneça. Vamos lá. Firmeza. Exalando. Pouse a perna no solo e leve a outra. Você pode executar essa prática todos os dias. Tenta fazer, pegar uma semana firme, fazer para valer, para você sentir a diferença do antes e do depois. Contraia o abdômen durante a exalação. Contraia o abdômen. Quando o ar sair, a barriga entra. Muito bem. Desfaça. Vamos afastar os pés a três palcos e olhar por cima do ombro. Deixando os braços bem soltos. Balançando, balançando, para lá e para cá. Braços bem soltos. Já ficamos bastante tempo em cima de uma só perna. E agora, a tônica do exercício não é a firmeza, é o conforto. Então, solte ombros, cotovelos, pulsos, dedos das mãos. Olhe por cima do ombro, balançando o corpo de um lado para o outro. A ideia é que cada vez mais os seus braços fiquem mais soltos. Mais soltos. Mais soltos. Abandonados, descontraídos, relaxados. Vamos lá. Deixe os braços soltos. Muito bem. Vamos cessando essa movimentação. E agora eu tenho um desafio para você. Qual que será o nosso desafio, não é? Nós vamos fazer uma descontração. E a ideia é que nós venhamos a silenciar cada vez mais os nossos sensores para chegar a um estado de tranquilidade orgânica, vital, emocional, mental. Pode ser? Vamos tentar? Então, a ideia é descontrair ao máximo. Você vai se deitar em algum local, no sofá, no chão. Ou se você estiver aí e precisar ficar sentado, sente-se que daqui eu vou fazer a locução. Tá certo? Nesse momento eu não vou deitar. Quem vai se deitar é você. Se você deitar, costas no chão, pernas afastadas, olhando para o teto. Vou mostrar para você. Vou mostrar. Vou mostrar. Só vou mostrar. Depois você continue. Ou sentado ou deitado. Tá bom? Então, ó. Deitado. Coisa simples. Delícia. Delícia. Tudo bem? Então, deite-se. 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 Com os olhos fechados, a mente serena e o corpo imóvel, faça uma inspiração profunda e descontraia gostosamente. Você vai permanecer com os olhos fechados e a mente serena, corpo imóvel, ouvindo o que eu disser para filtrar e assimilar somente aquilo que você quiser. Você vai selecionar aquilo que você quiser. Então, deixe os olhinhos fechados. Vamos começar visualizando que uma névoa rosa penetra agradavelmente pelo seu umbigo, soltando, abandonando, descontraindo a pele, músculos e nervos superficiais, músculos e nervos profundos, tendões e ossos até a medula. Soltando, abandonando, descontraindo os órgãos abdominais, região lombar, dissolvendo, irradiando, espargindo a energia das costas para o diafragma, pulmões, ombros, braços, antebraços, soltando a cabeça e a garganta. Olhinhos fechados. Concentre-se em você. A ética, a etiqueta que você vai praticar agora é consigo mesmo. Dar um tempo para descansar. Realmente conduzir os seus mecanismos para leveza, descontração, tranquilidade. Aproveita para perceber a energia térmica e aí permaneça por alguns instantes, sentindo a energia térmica e ouvindo essa música. Concentre-se com os olhos fechados, descontraindo. E aí Amém. 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 Devagar, vá sentindo os dedos dos pés, os dedos das mãos, a língua, ouvindo melhor os sons externos e mais ainda o som da minha voz. Faça uma inspiração profunda, espreguiçando, bem gostoso, recuperando o movimento do corpo, inspiração profunda, mais uma, bocejando, abrindo os olhos, sorrindo, a parte mais importante do seu retorno é o sorriso. Muito bem, muito bem. Tenta fazer essa prática todos os dias, que a ideia é que você sinta bem-estar sem motivo externo. A gente começa pelo motivo externo, mas depois esse bem-estar vai chegando de dentro para fora, porque você eliminou todos os estímulos externos que poderiam lhe causar bem-estar. Você até esqueceu um pouquinho do seu corpo. e você vai sentir que lá dentro, onde não há turbulências, só há tranquilidade, nesse mar de tranquilidade, existe algo muito prazeroso, muito gostoso, muito legal. Tem a ver com felicidade, com alegria, sem motivo. Então, aguardo você para a próxima prática. Um forte abraço. Um ótimo dia pra você. Até!